Com a comissão de transporte para debater e tal. E hoje você vai fazer o presidente da comissão de transporte que seja realizada. Hoje a gente pôr com a comissão de assuntos municípios, aí aprova aqui, aprova lá. Não, eu acho que vai aqui. Pelo silêncio, tem como fazer a reunião com o outro? Tem. Se você quiser... Ô, né? Eu vou lá, eu vou lá, tá? Tá, deixa, eu quero te dar só uma aí, porque eu coloquei várias câmaras, mas lá, com os debitos, só que nós já disparamos ontem ofícios, ofícios convidados, tá? Então, assim, não preocupa muito com as câmaras, não, que eu já estava... É a gerista de eventos que a gente me distrae, qualquer coisa, acho que é o suco, vai ligar, tá? Tá, vai ficar com ele? Vai ficar com ele. Vai ficar com ele. Vai ficar com ele, dois minutos. Então, dois minutos.